O Carabarro chutou em cima do árbitro, chutou em cima do árbitro, reclama ali com o árbitro, o Carabarro, outra expulsão, final de jogo quentíssimo, o Carabarro chutou a bola ali em cima do árbitro, mais um jogador do Foz expulso, e ele continua reclamando, é contido agora por um componente da condição técnica do Foz Cataratas, Olha, depois de um campeonato tão bonito da equipe paranaense, depois do que fez durante todo esse ano, do que fez também na partida, principalmente no primeiro tempo da prorrogação, infelizmente a equipe paranaense termina aí com dois jogadores expulsos, e o Carabarro agora é retirado de quadra, Marcelo. Perdeu a cabeça, não tem o tempo que fazer esse tipo de... Não pode fazer um negócio desse. Carabarro, conheço o Carabarro, gosto dele, é uma pessoa legal, mas perdeu completamente a razão nisso, não pode nunca fazer uma coisa dessa, por mais irritado que esteja, não pode fazer. É, realmente o desentendimento ali entre o Carabarro e o árbitro da partida, o árbitro expulsando o Carabarro, terminando com dois jogadores a menos, Foz Cataratas. E aí mais uma vez o Henrique Ângelo da Silva, é, ele acabou deixando ali o cotovelo, o Carabarro também não gostou, e aí o tempo fechou, ele viu isso. É, tem vício também, mas... Não pode, mesmo assim ele tem que segurar, não dá. Esse atro aí é o atro dois, o Henrique Ângelo da Silva. Pede a bola Sérgio Dionísio da Silva, Joinville está na final da Liga Nacional de Futsal 2017.